Olá, boa tarde pra você que acompanha a programação da TV Cidade. Estamos aqui diretamente da 13ª Delegacia Regional pra falar com o personagem do mês, da semana, do mês de janeiro, digamos assim, delegado César Ferro, conhecido agora, posso até falar, tio herói, César Ferro. Rapaz, teve isso aí, né, o pessoal. Mas não, a gente só fez o que eu acredito que todo mundo faria numa situação inusitada, e a gente, na verdade, só cumpriu com a nossa missão, com a nossa função, que é atender bem a população, sem nenhum tipo de discriminação, independente da ocorrência, do fato acontecido, ser um fato simples ou um fato complexo. E tivemos essa repercussão aí que nos surpreendeu. Fico grato, agradeço as mensagens de carinho das pessoas, mas cumprimos apenas com o que determina a legislação e com a nossa função, né, já que somos servidores públicos, a gente atua em nome e no interesse da população. Então, nada mais justo do que fazer um atendimento de qualidade, já que é essa mesma população que nos paga, né, que paga nossos salários. Então, então, fica aqui meu agradecimento e muito feliz pela repercussão positiva, né, que eleva aí o nome da nossa instituição, uma instituição que vem se esforçando, que trabalha bastante, que vem mostrando resultados aqui no estado do Maranhão, e fico feliz por isso. O caso conhecido como os meninos da bola tem um lado positivo. Eu queria saber do senhor, a respeito, se ele gerou o interesse de outras pessoas e envia até a delegacia, porque ele demonstra a coragem de uma criança a vir denunciar. A partir daí, está gerando o interesse maior da sociedade e vir denunciar outros casos? Sim, sim, a gente estava brincando até com os colegas, né, eles estavam falando, brincando, você já pensou se essa moda pega? Então, o menino brinca em casa, a criança brinca em casa com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, ou com a outra criança, e vem para a delegacia tentar resolver a situação. Não, mas o que chamou a atenção e o maior ganho disso tudo é mostrar que a polícia não é um bicho, né, que a polícia tem que ser referência, que a população pode procurar a polícia sem nenhum tipo de medo, sem nenhum constrangimento, que a nossa função é justamente essa, atender a população e tentar resolver, pacificar a sociedade, restabelecer a paz social. Então, a gente fica feliz nesse sentido. Tem o bônus e tem o ônus, e como é que continua o trabalho da polícia? Porque a gente sabe que o senhor foi muito solicitado durante essa semana, mesmo assim, a polícia continua o trabalho aqui em presidente. É, perfeitamente. Não, mas a gente não pode perder de vista o nosso objetivo, né, o nosso objetivo, enquanto policial civil, é combater o crime. Tanto é que ontem mesmo já foi realizada uma operação, vocês verão aí, outras operações virão, ainda nesse mês, né, Então, a gente não pode perder de vista o objetivo maior nosso, que é o combate à criminalidade, né.